Oi perfeitas! Gente, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês e mais um VEDA, hoje é fazendo o meu almoço. Eu vou fazer o meu almoço. O que que eu vou fazer de almoço? Eu vou fazer uma linguiça assada com batatinhas e vou fazer também um macarrão. Tô com vontade de comer macarrão? Então eu vou gravar pra vocês cozinhando comigo. Vou fazer essa linguiça toscana. Aqui tem um quilo da perdigão. Eu vou colocar na minha assadeira. Já vou colocar pra assar. Então meninas, vou começar fazendo o que? Eu vou cortar uma cebola. Eu vou cortar uma cebola. Meu tomate e minha cebola eu já cortei. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma caminha aqui. O que que eu faço? Eu sei que cada um tem uma maneira de fazer a linguiça e tal. Eu gosto de dar um corte. E vou colocar. Ó, eu já temperei, tá? Coloquei meus temperinhos por cima. Agora eu vou colocar uns dentes de alho. Cortado em fatias, tá? Tô descascando aqui meu dente de alho. Em fatias bem fininha. E vou colocando em cima da minha linguiça. E vou colocar meus brócolis pra cozinhar numa vasilha mesmo assim. E vou com a água, eu faço meus arroz, tá? Então, bora lá, né gente? Ó, meus brócolis. E vou colocar pra cozinhar. E vou colocar meu dente de alho. meninas ficou assim ó a minha linguiça bem assadinha e você vê que o tomate e a cebola aí eles meio que somem né eles vão sair naquela água e faz tipo uma caminha mas fica muito saboroso gente então meninas ficou assim o meu almoço ó a linguiçinha super assadinha arroz e uma saladinha de brócolis e um suquinho de maracujá então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não se esqueça de se inscrever no canal e curtir um beijão e até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí